E aí pessoal do canal, quero trazer aqui uma dicasinha desse inversor aqui, ele é diferente no seguinte sentido, muitos compram inversor com entrada 12V, outros depois querem mudar para 24V e esse inversor ele tem um diferencial, a entrada dele pode ser ligado em 12V ou 24V, ele tem um seletor automático aqui, 12V ou 24V automático e a saída, ele tem algumas versões em 110V e outro 220V, nesse momento aqui, o que eu queria mostrar também é que ele está com estoque no Brasil, aqui ó, quando tem estoque no Brasil, a gente já explicou, ele é enviado de uma cidade aqui do Brasil e ele não corre o risco de taxação, daquele imposto de importação, porque o vendedor, esse vendedor do AliExpress, ele está com vários produtos, algumas, vários não, algumas unidades aqui no Brasil e ele faz a apostagem aqui de uma cidade do país, e aí os correios entregam de forma rápida, bem mais rápida, alguns aí 7, 8 dias, 6, 5 dias, dependendo da região e não tem o perigo da taxação. Nesse momento aqui, se você selecionar Brasil, ele tem aqui a entrada automática, 12V ou 24V, só colocar uma bateria ou duas em série e no Brasil ele só tem a saída 220V. Se você for comprar da China, aí ele tem ainda saída 110V e 220V, mas os que estão aí em estoque no Brasil, ele só tem 220V. Ele é 1000W e 2000V e 2000V, já foi testado aqui por alguns amigos que gostaram, por causa que conseguiram aí em torno mesmo dos 1000V, é real, botaram alguns aparelhos aí, ele puxou bem e 2000V, sendo que o maior atrativo dele, é essa autonomia do banco de entrada, ora você pode usar ele com as baterias em paralelo, 12V, testar seu desempenho, e ora, quando você quiser mudar seu banco para 24V, você muda para 24V. Eu já tinha deixado uma vez aqui o link dele, em um dos nossos vídeos, deixa eu olhar aqui. Na verdade, todos os vídeos do canal, vai ter sempre aqui, mostrar mais, que chama a descrição do vídeo. E aí na descrição do vídeo, a gente aqui sempre deixa uma lista com todos os materiais que a gente usa para montar o FIGRID. Contaturas, relé digital, placas de automação, DPS, disjuntor DC de bateria, porta fusível solar, vatímetro AC, DC, de vários modelos. E ele está aqui aí, inversor 2000, que é 2000 pico, 12 ou 24V de entrada automático, tanto pode botar em uma bateria automotiva, quanto em duas, e ele vai pegar direitinho, e tem os outros, outros, vários inversores de vários modelos e ferramentas e tudo mais. Na descrição do vídeo, a gente sempre deixa a lista completa já, dos vendedores, com os melhores descontos aí, para quem for comprar, importar suas ferramentas para montar o FIGRID. FIGRID, clicando aqui, no inversor, 12 ou 24V, já vai direto para aquele outro linkzinho aqui. E aí é só dar uma conferida nas características dele, e o mais interessante é, entrada automática, é onda pura senoidal, 60Hz, eu sempre digo quem vai comprar, apesar dele ter informando, ah, é só, aqui ó, 60Hz, 12 ou 24V automático. Mas quando eu faço minha compra, sempre eu mando uma mensagem para o vendedor, por favor, enviar 60Hz, apesar de já estar aqui, eu gosto de reforçar. E pelo que eu estou vendo aqui, é, esse inversor aqui, ele só tem mais 3 unidades aqui no Brasil. Brasil, entrada 12 ou 24V, saída 220, no Brasil, no Brasil, peraí, deixa eu olhar aqui, 12, 220, Brasil, tem, não, 6 itens, ainda tem 6 itens, pelo que está aqui, ou mais disponível. Ou seja, uma boa opção para quem quer testar aí, tem um inversorzinho de 1000W, real, 2000 pico, com uma entrada automática de 12 ou 24V. Mais uma dica aqui do canal, dos materiais quando estiver em estoque no Brasil. Já mostramos um Reliable, que estava com estoque do Brasil, não sei se tem mais, tem vídeo aí no canal. E agora, esse automático aqui, de entrada, com seleção automática em 12 ou 24V. Bem interessante ele. Alguns colegas que compraram, ligaram aí, aqueles, é, refrigeradorzinho, que é com compressor normal, de água, gelágua, sem ser o de pastilha, pelt, ou pelt, com compressor normal. E funcionou bem, cargas aí, bem próximas de 1000W, e deu tudo beleza. Valeu, se inscreve, e não esquece aí de tacar o like.